E aí pessoas, beleza com vocês? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo aqui do canal. Então, né, eu tinha falado no último vídeo que eu ia postar a filmagem feita aqui com HDR10 Plus, né, que é própria da Samsung. Então, eu estou filmando aqui, né, quando eu ativo o HDR, fica só filmando aqui, só nas câmeras, na frontal não tem. Então, por isso eu não estou me vendo, não sei como é que está saindo aí. E vamos dar uma andadinha aqui pra ver como é. Eu acho que a estabilização diminui e também a imagem, não sei se fica tão boa, não. Por exemplo, a textura, né, a pele, a cor da pele fica diferente. Pelo menos eu acho, eu acho, né, que fica a pele, a cor, o meu rosto fica diferente. Então é um pouco estranho, mas vamos ver, né. Dá pra trocar, né, dá pra dar 2X, a normal e a ultra-wide, dá pra trocar. Mas, trocar pra, tá filmando aqui a traseira, trocar pra frontal, não tem. Então, por isso que eu não estou me vendo, né. Ó, deixa eu mudar aqui. Pronto. Ultra-wide. Então, vocês virem aí, dá pra trocar, né, mas pra frontal não tem. Então, vou ver aqui, vou caminhando aqui um pouquinho e vou entrar aqui no sol, né, pra vocês verem como é que fica, as cores. Pronto, ó, estou aqui, o sol está vindo aqui, estou ceguinho. Vou virar aqui, ó, contra. Deixa eu ver. Então, agora está no ultra-wide, né, vocês estão me vendo melhor. Vou voltar aqui pra sombra. Então, aqui é só um teste, né, pra vocês verem como é que fica a filmagem, ok? Então, valeu, né. É curto, é rápido, só pra vocês verem como é o HDR10 Plus, né, da Samsung. Valeu? Então, valeu, até mais. E aí E aí E aí E aí